Bom pessoal que acompanha o canal, hoje eu vim aqui na casa do Ivan, eu e mais o Hamilton, me dá uma força ao Hamilton fazer a parte elétrica do Ivan e viemos aqui um paraíso, o local dele também é muito bonito e muito verde, olha que coisa linda o local e viemos aqui, ficamos aqui fazendo a parte elétrica e tomamos o café também com o Ivan aqui, almoçamos aqui hoje e muito bom, foi muito bom mesmo, muito proveitoso aí a nossa visita aqui e o trabalho nosso aí, adiantamos bem, vocês vão ver no decorrer do vídeo e é isso aí pessoal, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, quem não for inscrito no canal está aí os vídeos aí, tem bastante coisa boa aí, se inscreva, compartilhe e dê um like para ajudar, dê uma força para nós aí, tá, seguindo o vídeo aí, vou deixar vocês à vontade para acompanhando, tá bom, um abraço e até breve. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.